O Enem volta a bater nos produtores rurais, que seriam privilegiados pelo plantio em larga escala do solo, em comparação com a brandura destinada ao uso tradicional. Nas entrelinhas, o jeito é deixar a lavoura sob controle dos índios, porque eles dão conta de alimentar o Brasil e o mundo. Nem os indígenas saem a público para proferir bobagens assim, a menos que a diretoria da FUNAI ensai com eles os termos. Quem acha isso são os que supõem inválidos e eles são brasileiros comuns, que sofrem com a demagogia. Opção B, apontam a conspiração entre os grileiros articuladores do agronegócio para atacar os povos indígenas pouco articulados. Não noticia quando foi a última matança de índios por fazendeiros. Opção A, considerada correta, deixa assim a frase. A questão indígena contemporânea no Brasil evidencia a relação dos usos socioculturais da terra com os atuais problemas socioambientais caracterizados pelas tensões entre. Aí vem a expansão territorial do centro-oeste e norte e as leis de proteção indígena e ambiental. Não diz um A sobre o comércio de madeira, os garimpos, a falta de comida e falta de remédio. Os avaliadores entram na Guerra do Paraguai citando contradições entre dois pesquisadores. O primeiro é Júlio Chiavenato, em um trecho do livro Genocídio Americano, A Guerra do Paraguai. O outro é Francisco Doratioto, na obra Maldita Guerra, Nova História da Guerra do Paraguai. A ideia do Enem é cristalizar no imaginário do jovem que Solano Lopes foi vítima da Inglaterra. Conforme documenta Doratioto, Lopes era um ditador sanguinário cujos inimigos não eram a coroa britânica ou a tríplice aliança, mas a própria covardia.